A CIDADE NO BRASIL 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 BLEIT HER Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem não usa os dois? Quem vai não dar cobertura, caralho? É hora de morrer, cussão! Vai, por um momento! Me decobertura! Eu tô secado, porra! Você tem tempo, vai! Parem que os nossos vivam, você tem que morrer! Onde te atingiram? Cessa a forma! Parem! Cabeça pra baixo! Isso foi o inferno na terra. Da Silva não era uma fã. Eu teria que ir para o sol também, se eu fosse ele. Mas eu estava muito longe agora. Tchau! 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 There were still two more floors above. There were still more floors above. Time to see what fresh hell awaited me upstairs. There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Finally. It looked like Victor had won the sympathy vote, found his universal connection to the people, triumph out of tragedy. Part of me couldn't help thinking that had been his plan all along. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look. Lots of money. I do important research. Please. Turn the door. I can explain everything. Try. Trust me. Pelo amor de Deus, por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? Por tudo que Serrano me vendeu, ele pagou o suficiente. Por agora, eu tinha mais pagas para chamar. E aí, eu posso lembrar o que Demo Lissal significava. Esse bairro foi condenado em mais maneiras do que uma. There had to be something I wasn't seeing. E aí, eu posso lembrar. E aí, eu posso lembrar. It was locked from the outside. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. So I decided to put some of their C4 to good use. E aí, eu posso lembrar. Where those bastards were going, they wouldn't need medication. I had to hurry up before more of those assholes showed up. I had seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Ouvi. Quem sai desse brédio, desse cara, tá morto. Quem sai desse brânia? Eu estou de olho! Eu estou de olho! Eu estou de olho! Puta que pariu! Que isso! At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. . . . . . It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Either Victor, Bronco, and Neves were doing a lot of charity work together, ou seja, isso foi um pagamento para algo mais outro? Ou o crush do Prado em Victor's pocket? Ele tippou-los sobre o exchange de estadio? Atenção! Vámonos! Vámonos! O que é isso? Corra! Vai pro fogo! Agora! Atacar! Armas de posição! Armas de posição! Oh Richard! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.